Muito pai de família que não tem um real O pá do nosso governo maior bacanal Vamos invadir o sistema pra quebrar eles no pau É só chamar que eu vou Oh, 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 oh Avisa pra geral que o ritmo mudou Oh, 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 oh Avisa nas quebradas que o fancão voltou Oh, 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 oh Avisa pra geral que o ritmo mudou Oh, 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 oh Avisa nas quebradas que o terror voltou E o ritmo mudou É que o fancão voltou E o ritmo mudou Muito pai de família que não tem um real O pá do nosso governo maior bacanal Vamos invadir o sistema pra quebrar eles no pau É só chamar que eu vou Oh, 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 oh Avisa nas quebradas que o fancão voltou Oh, 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 oh Avisa pra geral que o ritmo mudou Oh, 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 oh E o ritmo mudou